Olá pessoal, vídeo da limpeza do canal da barragem de Jatim E não se esqueça de se inscrever no canal TV3 Rio Web E ativar o sininho para receber novos vídeos E visite o canal dos amigos Irmão Tiago Sampaio, Adê e Raimundo Silva e imagens aérea Visite e se inscreva Quando o ronco feroz do carro pipa Cobre a força do amor e do radeiro O advogado berrando do terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem mandacaru Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudades do século Sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boa enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de vergonha Os currais, coronéis e suas cercas Pensei nunca mais Pensei nunca mais Sofri da seca No nordeste do século XXI Onde até o voodronjo do homem Fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boa enganando a gente Secando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva Obrigado Obrigado